E aí, Fabiano? Beleza? E aí, Fox. Opa, quem tá pegando aí, mano? Ó, tamo aí na correria, ainda vem bacana ideia. Já são 23 anos, né, parceiro? Cansei, né? Correria louca. Pode crer. Aí, irmão, é o seguinte, ó. Tem visto essa correria sua aí, eu fiz um som, pode crer? Satisfação aí. Fiz um som aí, ó, homenageando isso. Só a correria pra correr esse tempo todo, tá ligado, mano? Claro. Tipo assim, muitas pessoas falam bem, pode crer? Mas muitas pessoas falam mal, né, mano? Tipo assim, né, mano? Agora aqueles que falam mal, pode crer? Quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Então alcança nós fulano. Podemos fraquejar, mas nunca desistir. Podemos até chorar, mas não deixar de sorrir. Há mais de 20 anos, representando os mano. Quer falar? Fala. Então alcança nós fulano. Representante de Goiás, no rap nacional. Há mais de 20 anos, é invejoso, paga um pau. Responsável por vários trampos, reconhecido na cidade. Respeitado pelo engraxado, o mendiga malandragem. Tá aí, o nosso humano, quem viu? Não esquece, super mix, menos respeito. Aí agora, rap, cooperativos, artistas de rua, lá do Leste Nat. Zona Oeste mostra a cara parecida na batida. Aliás, conta o sistema a qual eu fiz parte, irmão. Legião do rap, zona de extermínio e aporão. Aliás, da Sul, projeto FDP7. 100% correria, sobrevivo ao teste. Caçadores de harmonia, conceito sagrado. O livro do poeta da favela, só os colado. Rap contra fome, hip hop solidário. Cé copo, fast break, o repertório centenário. 104 grupos unidos em 7 coletânea. Coisa nunca vista no Brasil, foi em Goiânia. Tentamos alcançar desse jeito, ninguém viu. São mais de 100 grupos expandindo no Brasil. Podemos fraquejar, mas nunca desistir. Podemos até chorar, mas não deixar de sorrir. Há mais de 20 anos, representando os mano. Quer falar? Fala, então alcança nós pulando. Podemos fraquejar, mas nunca desistir. Podemos até chorar, mas não deixar de sorrir. Há mais de 20 anos, representando os mano. Quer falar? Fala, então alcança nós pulando. Quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Então alcança nós pulando. Quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Então alcança nós pulando. União do movimento hip hop de Goiás. Reunião Rua 20, pensamento eficaz. Curso de grafite, pichador, virou Van Gogh. Gazzin, cachorrão, eternamente hip hop. Silvões da quebrada para todo o Brasil. Porta Lega, Nordeste, quem viu assumiu. 2002 hip hop, por um Brasil decente. Passou fome, passou frio, mas elegeu o presidente. DJ Fox na ponte reta e muitos curtiram o seu som. DJ produtor na WR mostra o dor. 491 guerreiros na campanha. DJ Fox agradece a periferia de Goiânia. Mas o barato é louco aí, só pra você ver. O mano evoluiu, lançou autos, DVD gladiadores do rap. E o pancadão sem corte. Goiânia, rap. Hip hop, Fox na humildade considera. Os manos favelado, excluída, prostituta, o idoso e o drogado. Mano, represento o rap, é de peito aberto. Esse aí é o DJ Fox, corre certo pelo certo. E temos que lembrar, enquanto o mano está vivo. Logo, logo o DJ Fox estará lançando o seu livro. Sua pedra só é lançada na árvore que dá o seu fruto. Rap é rap, a minha rima não fica no mundo. Não é paga no pau, só considero os aliados. Na alegria, na dificuldade, o cara teve do meu lado. Mó respeito, parceiro, má consideração. Há mais de 20 anos representando os irmãos. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Então alcança nós pulando. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Então alcança nós pulando. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Então alcança nós pulando. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Quer falar, fala. Então alcança nós pulando. Transcrição e Legendas Pedro Negri